4 Lá no alto da montanha, naquela casinha estranha toda feita de sapé Parei um dia o cavalo por causa de dois estalos que eu vi lá dentro, balei Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor Você, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança por causa do nosso amor Ele arresta na janela, e uma luzinha amarela o Lampião quase apagando E uma cabocla no chão e um cabratinho na mão, uma arma no biano Virei meu cavalo a galote, se quem dispõe chicote sanguei a anca do carro Dizia, não tem abaixo, sorteia a rédea do baixo, senhor doçor eu fui chamar Voltamos lá pra montanha, naquela casinha estranha, toda feita de sapé Topamos um carro assustado que chamamos nós dois por um lado e a sua história contínua A tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar No alto, lá da montanha Perto da luz ou no ar Vivi um ano feliz Sem nunca ir se esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza loucou Felicidade não quis Pois meu sonho desse olhar A quem caro do teu amor Quando a senhora ganhou do galopo Meu rancho ela abandonou Sentiu-lhe o sangue perder Jurei a tereza matar Jurei a tereza matar O meu alazão arrinhei E ela eu fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim de um amor Essa que a boca eu matei É a minha história O meu alazão arrinhei O meu alazão arrinhei O meu alazão arrinhei O meu alazão arrinhei E ela eu fui procurar